Salve meu querido, como você tá? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a melhor forma e mais fácil de farmar XP em Dragons Dogma 2 Mas antes da gente começar, por favor, senta o dedo no like e se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhum vídeo Bom, eu tava muito relutante em fazer esse vídeo porque eu não sabia se essa realmente era a melhor forma Até depois que eu terminei o jogo completo, vi milhares de maneiras diferentes da gente farmar XP E realmente existem muitas delas que você vai começar em algum lugar, vai matar vários bichos Vai sair daquele lugar, vai ter que descansar por muito tempo Basicamente todos os farms de XP são a mesma coisa Você vai a algum lugar, mata alguns inimigos, volta depois de alguns dias descansado que você consegue farmar esse XP Mas a questão é qual é o melhor lugar e o mais fácil pra gente conseguir Então depois de ter chegado no NG+, eu acho que eu descobri o melhor farm de XP O melhor local que a gente pode tá farmando XP quase ali desde o início do jogo Nosso local de farm é em Melve Em Melve tem um local de farm extremamente bom e como ele fica já numa cidade localizado ali A gente consegue dormir ali, tanto na estalagem quanto em um banco E fica muito fácil sem a gente ter que encostar no bicho A gente vai matar ele à distância, né? Pra ganhar todo XP que a gente precisa Mas primeiro você precisa fazer algumas coisas caso você esteja no começo do jogo Caso você tenha começado agora, você vai ter que chegar em Vanworth e fazer as missões do Branch As três primeiras que ele passa pra você Concluindo essas três missões, ele vai falar pra você por que você não volta pra Melve E assim que você volta pra Melve, você vai ver que vai estar tendo um ataque de um dragão ali E por isso você vai precisar acabar matando esse dragão Ou como você vai estar no começo do jogo, diferente de mim, do NG+, que eu matei mesmo esse dragão Você vai acabar dando dano suficiente nele pra ele acabar fugindo da cidade E você vai concluir essa parte de Melve, vai conversar com a Urika E a partir daí, alguns certos monstros começam a dar spawn no mapa E no nosso caso vai ser um grifo maldito que fica circulando nessa área toda hora aí E às vezes ele não para no spot que a gente quer, mas ele tá sempre por ali Então basicamente o que a gente precisa fazer pra gente estar upando A gente precisa estar subindo na torre que fica perto da estalagem Chegando lá na altura máxima, a gente pode ver que o grifo fica sobrevoando toda aquela área Então a gente tem que esperar ele pousar do lado de uma árvore muito grande Que fica ali perto do outro lado do rio E se vocês verem que o grifo não tá parando, ele fica sobrevoando por bastante tempo Você tem que esperar o momento exato que ele vai sobrevoar Vai passar do lado de Melve Parece muito que ele vai descer em cima de Melve Mas ele vai passar reto pra descer na árvore Quando ele fizer isso, você sobe nessa besta gigantesca que tem ali em cima da torre E mira no grifo pra matar ele Se você mirar exatamente na cabeça, é hit kill Se você errar a primeira flecha como eu errei Você vai tá dando um certo dano nele Mas depois é só recarregar e acertar ele de novo Que essa flecha também tem uma certa explosão E vai acabar matando ele muito rápido Como vocês podem ver na tela, eu acabei ganhando 30k de XP Mas vocês não vão ganhar 30k de XP Porque vocês não tem alguns itens e podem tá auxiliando vocês A tá ganhando mais XP E eu vou mostrar pra vocês onde ficam todos esses itens que vocês precisam pra tá ganhando mais XP Bom, pra vocês pegarem duas coisas, vocês vão tá precisando primeiro passar por Bac Batal Se você ainda não chegou em Bac Batal Você vai ter três métodos de chegar em Bac Batal Você vai ter o ponto de descanso do retiro Mas caso você não tenha prosseguido a história suficiente pra passar pelo portão principal do ponto do retiro ali Você não vai conseguir passar A não ser que você venha no vendedor que fica ali no ponto do descanso E você vai comprar uma máscara dele de Leuterium Porque quem é Leuterium pode entrar em Bac Batal Então você consegue passar pelo portão Caso você não queira fazer isso Você vai ter a caverna que fica à esquerda do posto do retiro Você vai passar por uma caverna bem grande, bem longa e bem difícil de você completar Dependendo do nível que você estiver Então você vai acabar chegando em Bac Batal pelo lado esquerdo E também você tem um até mais perto se você for considerar Venworth Que fica bem no começo do jogo, né? Se você for considerar Venworth Você vai ter que pegar todo o caminho pra esquerda E quando você chegar na caverna de Guerco Que fica um dragão protegendo essa entrada A caverna de Guerco também dá entrada pra gente chegar em Bac Batal Pra ser mais preciso, você vai estar chegando primeiro no cara que deixa as armas Dragonforged E depois você vai estar chegando literalmente na cidade de Bac Batal, né? Pelas costas da cidade A partir desse momento você vai ter que pegar o item que mais vai dar XP pra gente nessa história toda Que você vai precisar estar indo na Medusa Eu tenho um vídeo aqui no canal que mostra todo o passo a passo pra você pegar duas conquistas lá na Medusa Até três, né? Caso você mate ela e obviamente você vai matar Então caso você queira saber tudo sobre a Medusa, clica aqui no cardzinho aqui em cima Mas você vai precisar só chegar na Medusa Pra chegar na Medusa ela fica bem perto de Bac Batal Você vai ver uma área verde ali no mapa E chegando perto dela você vai ver que vai ter uma caverna meio escondida ali Que chama Profundezas Caliginosas Essa caverna vai estar a Medusa escondida Pra gente pegar o que a gente precisa dela A gente não precisa fazer nenhuma conquista A não ser matar a própria Medusa Matando a Medusa ela vai estar dropando o arco dela E esse arco é excelente porque ele dá quatro vezes mais XP Esse daqui vai ser o item principal de tudo que você precisa pra farmar Porém você deve estar se perguntando Se eu só vou ter o arco pra farmar Eu só vou farmar pra uma vocação, não é mesmo? Sim, você vai farmar pra uma vocação A não ser que você pegue o chefe de guerra E caso você não saia pegar todas as vocações do jogo Tem um vídeo aqui no card mostrando como pega todas A gente vai estar precisando pegar o chefe de guerra E pra gente pegar o chefe de guerra a gente tem que chegar na Ilha Vulcânica Mas pra chegar na Ilha Vulcânica vai ser um pouquinho complicado Caso você esteja ainda no começo do jogo Porque você vai ter que passar pela Gruta de Drabnir Que é um caminho extremamente difícil Principalmente se você está no começo do jogo Eu recomendo que você esteja ali pelo menos no level 25, né? Você vai ter uma certa dificuldade pra passar por ali Mas você vai conseguir passar de uma certa maneira Passando por ali e seguindo direto pra Ilha Vulcânica Você vai chegar na Sontes Termais E o nosso chefe de guerra, o nosso mestre da vocação Vai estar lá sentado, você conversa com ele Ele vai falar que vai querer três poções de salamandra Você pode craftar esse item Ou você volta em Bach Batal Compre esses três itens com o senhorzinho lá Que tem uma venda Pra liberar a venda desse senhorzinho Basta você carregar um saco de arroz A areia que tem ali perto da venda dele Que a loja dele fica em cima Mas pra você poder carregar esses sacos de arroz Pro cercadinho que você precisa Você tem que ter a máscara do Leotérin Senão não vai funcionar Você vai acabar indo preso Fazendo isso, deixando o saco no cercadinho Você vai ser chamado ali pelo cara Vai ser chamado a atenção E ele vai te levar direto pra loja do senhorzinho Então você compra as três poções de salamandra Com as três poções em mãos Você volta lá pro chefe de guerra Entrega as três poções pra ele Que ele vai estar disponibilizando pra você A vocação do chefe de guerra E por que a gente pega o chefe de guerra? O chefe de guerra ganha XP Pra todas as outras vocações Ganha muito menos XP? Ganha muito menos XP Porém você já vai estar ganhando XP pra todas as vocações E upando todas elas de uma vez Ainda existem dois anéis que podem estar ajudando também Nesse farm de XP Que um anel você consegue fazer na quest da Esfinge Tem vídeo aqui no canal De como você fazer toda a quest da Esfinge Sem errar nada Pegando esse anel ele vai te dar um pouco mais de XP também E caso você queira pontos de disciplina Pra estar upando as suas vocações mais rápido Você vai ter que pegar todas as marcas do Indagador Ou seja, as 220 que tem no mapa das 240 Pra completar as tasks ali da marca do Indagador E aí você recebe um anel que te dá mais XP de disciplina E assim então Desde o início do jogo Você já vai estar conseguindo ganhar um certo XP Porque você vai estar matando um grifo no início do jogo Mesmo que você não tenha todos esses itens que eu mostrei pra você Basta você estar com qualquer vocação E você ficar matando ele E subindo o nível da sua vocação E o seu nível por si só E conforme você está mais upado Você vai ter todos esses itens que eu falei pra você Você vai conseguir upar muito mais rápido Porque você vai estar num local ganhando 30k de XP Só matando um grifo com um hit kill É muito rápido, velho Mas me fala aí Se você tem outro local que você gosta de farmar E pode ser tão mais rápido quanto esse daqui Que eu mostrei pra vocês Deixa aí nos comentários Por favor, não esquece de sentar o dedo no like E se inscreve aqui no canal Pra você não perder mais nenhum vídeo E eu vou ficando por aqui E até mais E se inscreve aqui no canal